Bom, se eu tenho conhecimento de hoje, há sete meses atrás eu teria comprado muitos e muitos agentes no Counter Strike E cara, o mais rápido possível eu vou tentar comprar, porque é o seguinte Há sete meses atrás eu comprei, basicamente, não comprei, mas estava olhando pra comprar o Sr. Mulek Cara, ele tava os seus incríveis 20 reais Olha quanto que tá esse agente hoje, mano, 67 reais A valorização dele foi incrível, tá bom? Olha pra você ver, quando eu comprei, cara, 20 reais, mano, a valorização dele foi incrível, mano A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Eu tava tentando comprar ele em 2000, não foi em 2020, foi Os agentes estão valorizando muito, mas muito dentro do Counter Strike Isso é algo, tipo, fantástico de se ver, mas é algo assustador também Porque, por exemplo, quem poderia comprar um agente do Sr. Mulek Hoje, atualmente, talvez não pode, porque a inflação chegou nessa área, entendeu? Não dá pra entender muito ao certo o que que tá fazendo essa grande valorização Porque muitos estão valorizando Então hoje eu selecionei, basicamente, os melhores agentes pra você estar comprando aí dentro do CS2 Então vem comigo, tá bom, pessoal? Lembrando que sua avaliação do vídeo é muito importante, tá? Deixar o like ou o dislike, não sei se você achou o vídeo legal Mas se você gostar do vídeo, apoia o like aí E se inscreve nesse canal pra ajudar o DNA a bater o 100 mil inscritos É um sonho, tá bom, rapaziada? Pra vocês pode ser um clique, mas pra mim é um clique do sonho Primeiro agente, vou mostrar pra vocês esse chumbinho azulão de seto Vou mostrar pra vocês vários agentes aqui E lembrando também, o último vídeo que eu fiz, esse daqui Eu estava selecionando um agente pra mim O pessoal me criticou, me falou Ah, não, mas você tá escolhendo... o cara posta um vídeo Escolhendo um agente pra ele, é claro Eu tava olhando os melhores agentes, que eu já tinha um conhecimento E passando pra vocês qual que era o melhor pra comprar E se a rapaziada tivesse seguido a minha cal ou seguiu Eles lucraram bastante nesse vídeo Porque se o pessoal comprou o seu mullick O seu mullick hoje ele tá R$67 Quando eu falei, tinha encomendas até por R$15 R$16 que o pessoal tava comprando Então quanto que não foi de valorização nessa brincadeira Então, pessoal, o que que acontece? Esses agentes hoje estão valorizando muito dentro do Counter Strike A chance de você pegar e lucrar é muito grande, tá bom? Então por isso que eu recomendo esse agente aqui O Chumbinho, é um agente muito bom E muito legal pra você comprar dentro do Counter Strike 2, tá? Temos também, Companhia do Terceiro Comando KSK, tá? É um agente muito legalzinho da Espanha, cara Mas, tipo assim, os valores que eu mais achei mais baratos Foi esses aqui Inclusive nessa lista eu vou mostrar um agente Que é um dos mais caros do Counter Strike 2 É impressionante, tá bom? Atualmente hoje temos 40 agentes dentro do Counter Strike E assim, podendo chegar mais Com a possível nova operação Que tá pra chegar Ou pelo menos tem que chegar A Valve tem que lançar nova operação Porque já deu, né, Valve? E aí, vamos? Tá ligado? Já tá na hora Mas, é isso, pessoal Temos o Companhia do Terceiro Comando KSK Ele tá R$ 88, tá um valor interessante Você pode comprar ele aí na encomenda por 88 Você vê que a encomenda nem tá tão baixa assim, pô Compensa comprar um negócio à vista As encomendas aqui, pô, você é doido? E tem 27 mil encomendas O pessoal tá em grande busca por agente no Counter Strike 2 Então se você tem interesse em comprar os agentes Talvez seja uma boa hora Lembrando também que a gente tem que ficar ligado no dólar, né, pessoal? O dólar hoje está atualmente por R$ 5,51 Ele chegou a cair pra R$ 5,43 esses dias Tudo isso influencia, pessoal Se você estiver assistindo esse vídeo hoje E o dólar estiver tipo R$ 5,60 Espera um pouquinho pra baixar, entendeu? Se estiver mais baixo As skins vão estar com um valor mais barato, bom? Então, automaticamente Vocês compram as skins com mais preço unificado, tá bom? Agora a gente vai pro senhor Olha esse agente aqui, pessoal Esse agente que eu queria comentar um pouco com vocês Esse agente é mais caro que uma faca dentro do Counter Strike Que você quer ser absurdo E é nada mais ainda menos que R$ 751 Esse sargento Hum. 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 Hum Ah. Ah! Ah! No! D$2. 3. Bro! Are you really taking this stuff to Counter Strike 2? Let me show you where to get some dope gear Há? Oh! 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 What? De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e criei seu carregamento perfeito no Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Darry, sargento de Miami. Lembrando pessoal, eu selecionei este aqui. Esses agentes com máscara assim, mano, eles estão valorizando demais esse agente. Então tem alguns outros que vocês podem variar por cima se você estiver com uma grana mais alta, tá bom? Para investir que tem até de 100, 100 e pouco. Mas eu não coloquei aqui nessa lista porque são agentes muito, mas muito, mas muito caro, tá ligado? Então eu não queria entrar muito em detalhes. Por exemplo, o Numble K, o Numble K, né, os profissionais. É um agente que também é muito caro, rapaz. Você tá maluco, 349 vezes, esse agente eu não compraria, tá bom? Mas também tem 13 mil encomendas. É um agente que não recomendo tanto vocês a comprar, mas eu quis mostrar pela graça que ele é, né, mano? Olha a graça. Number K, os profissionais. Você comenta aí abaixo. Teve gente aqui que já teve esse agente, tá bom? Agora, pessoal, um agente custo-benefício para a galera de CT e para a mulherada, né, pessoal? Mulherada que joga contra o Strike aí, se vocês quiserem dar um salve. Agente especial Ava. Cara, ela tá 135 reais, você consegue encontrar ela um pouco mais barato. Mas ela é uma skin que valorizou muito, pessoal. Ela começou muito cara, né, para começar. Mas ela já chegou a ser 30 reais, 30 e pouco, seja 27, já chegou a 27 reais, entendeu? Hoje ela se encontra num preço maior. Mas acredito que ainda pode sim estar valorizando muito mais do que isso. Porque esse não é o teto dela, e acredito eu. Agora, também, outra skin mais cara ainda da coleção dos profissionais é a Sully Sumiço, né? Que é uma skin muito interessante também. É uma skin que, tipo assim, começou até barata também, mas ela foi tendo uma grande valorização. Eu acredito que o dólar tenha um grande impacto nisso. Cara, essa skin já foi vendida por 631 reais, cara. É muita, na minha opinião. Comenta aí o que você acha, o que você pagaria, porque eu acho muito caro. E agora, também, não podia deixar de comentar o Sr. Merlinck de Elite. Ele é um dos agentes ainda que tem grandes potenciais de valorizar ainda dentro do Counter Strike. Para comprar, tá bom, pessoal? Porque, tipo assim, acredito ainda que ele pode chegar a uns 200 reais, 150, 130. E talvez ele não vai valorizar tanto de uma vez, porque ele já deu um boom de valorização. Mas, ele ainda tem um grande potencial de manter essa valorização dele. E até mesmo chegar na casa dos 100, 150, até mais, passar nessa brincadeira. Ele é um agente que já foi vendido até por 15 reais, mano. Quando começou a brincadeira, olha pra vocês verem. Já vendeu 12 mil por 15 reais. Hoje, ele está sendo vendido a 68 reais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostaram, deixe o like, se inscreve nesse canal. Valeu, falou e fui. Não esquece, tá bom, pessoal? De se inscrever, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho